Ai nosso, no céu, santo é o teu nome E o teu reino, buscamos tua vontade seja a minha Eu vou deixar pra você cantar, santo é a terra A terra como é No céu, santo é o teu nome E se levanta a tua mão e canta E conheço o céu Aleluia! A presença dele é real Eu vou deixar você cantar, canta, pai nosso, canta E vai nosso, no céu Porque eu santo, santo é o teu nome E cante o teu reino E o teu reino Pulsão A nossa vida E o teu reino E a tua vida E a tua vida Amém. 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 Mólo e Flássia. Posso profetizar vós? Eu conheço e é sua que ainda cura. Eu conheço e é sua que ainda relata. Eu conheço e é sua que ainda batiza. Então é sua, tá saindo Eita Eu conheço, e eu sou E eu sou, e eu sou E eu sou, tô passando E eu sou, tá passando Informando, aqui em mim E eu sou Eita, eita, eita Segura E a sua, batiza E a sua, batiza Olha o nome dele E a sua batiza Há quanto tempo tu não sabe quem entra nesse mistério Edifica o próprio corpo agora É hora de mistério na casa Nesta vida Receba, renovo, receba Receba, presença, receba Receba, renovo, receba Receba, presença, receba Receba, renovo, receba Receba, presença, receba Receba, renovo, renovo Renovo, renovo, renovo Presença, renovo, renovo O Ia sua tá na casa Sentir a presença desse Ia sua A presença desse Ia sua A presença que renova é o Ia sua Tá pegando o mar Tá cortando o ós Tá fechando o dó Tá renovando os pratos Tá desculhando Tem gente que precisa de renovo Hoje não é do último culto É o começo da nova história Morte espiritual Tá caindo por terra Agora Interpressão cai por terra Agora Esfriamento cai por terra Agora, agora A presença entra, entra Quem é de guerra, seu reino Segura, segura Eu gosto disso aqui, ó Barulho de culto É isso aqui, ó Tem gente espiritual Tô sentindo, ó Tem gente batizada com espírito Meu Deus do céu Ai, que gostou que seria mais um mundo É hoje que Jesus vai te dar um choque de realidade É pra um mundo E tem que ir a ser Ele é para a sua Tem jovem que parou de profetizar Tem jovem que parou de marchar Parou de cantar Só que hoje tu vai voltar O primeiro amor Descrito Tem preço Eita glória Pega na mão dela Pega Sei que tu passou aqui já na mão Pega na mão dela Ai, eu vou profetizar Nega Cala a raia Cala pra ela Sim, uma pessoa Uma vida Dá pra ela A presença Que tá sobre a minha vida Vai passar pra tu agora Ai, porque tu não vai sair vazia desse mundo Tu não vai sair daqui fria Tem uma palavra Não morno, mas quente Não frio, mas quente Tem presença Tu e a sua Eita Eita A presença Tu e a sua Tem gente que vai levar É o teu momento Gente, tem cadeia sendo quebrada aqui Caralho Ai, onde é que é isso? Tchau, mena Aqui, acerta Vou fazer um arco profético aqui Fica pra quem Tá comigo Não tá Eu sei que tu tá Não tá bom Fica rápido Fica de cada um de lado aqui Dá um abraço aqui Amém